Um homem foi assassinado a tiros dentro de um bar no bairro Veneza, em Patinga. Quer dizer, o primeiro caso, você contou, era um adolescente numa barbearia. Agora, é um adulto dentro de um bar, né, Gisele? Isto mesmo, Nico. Foi por volta de 5 horas da manhã desta sexta-feira. Testemunhas, o bar estava aberto, testemunhas disseram que o homem estava dentro do bar quando uma dupla em uma moto parou nas proximidades do estabelecimento. O garupa desceu, sacou uma arma, entrou no bar e efetuou vários tiros contra a vítima. A vítima, que é o William Gomes Freitas, de 35 anos, que foi atingido no peito e também na cabeça. Ainda não há informações também sobre a prisão dos suspeitos. Inclusive, eu questionei agora há pouco a Polícia Militar se havia alguma informação sobre prisão, identificação e não há essa informação por enquanto. Nico, o corpo da vítima foi encaminhado para o IML legal de Ipatinga. A perícia da Polícia Civil também esteve no local para realizar ali os trabalhos de praxe. E até o fim desta manhã também, o corpo não havia sido reconhecido legalmente por familiares. Nico, volto com você. É, Gisele, obrigado por sua informação. É, a gente fica aqui esperando, né, o que a polícia vai falar a respeito de suspeitos, se tem imagem de circuito, se alguém viu alguma coisa, né. É porque é uma quantidade de crimes que vai acontecendo que é pavoroso, né, gente. A pessoa está num bar e aí é execução, né. É, foi acertar o alvo, né, foi atingido no peito e na cabeça, execução, né. Chamada lá no direito de ânimo, né, Cândido, a vontade de matar realmente, né, que impera. E o caso anterior que a Gisele contou numa barbearia, me chamou a atenção, a vítima tem 15 anos. 15 anos, o que a gente estava fazendo, hein, Jarão? 15 anos, nossa. Eu já trabalhava com 15 anos também, era engraxate, era lavador de carro, era guarda-mirim, hã. É, mas eu estudava também, né, fazia curso aqui no Senac. Sabia, Jarão, que eu vinha lá do Carapina a pé até aqui no Senac, no JK? É, você de cá, você que mora longe aqui, não sabe calcular, o que que é Carapina, o que que é JK que o Nicomécio está falando? Um dia você vem aqui em Valadasso que eu vou a pé com o C da JK até lá onde eu morava. É, pra você ver onde é que é, né. É, mas é... Aí eu falei com o Lamonier, 15 anos, Lamonier, ele falou, ah, mas os meninos Nicomécio ficam entrando em coisa errada, aí. É duro, né? Ah!